Produtos frescos, variados e orgânicos. Agricultores participam de projetos para entregar cestas de produtos orgânicos direto para os consumidores. O orgânico é complicado porque eu produzo uma caixa de um produto, é diferente da agricultura convencional, que a gente tem vários compradores, que a gente faz uma carga inteira. Felicidade total, né? Depois que nós começamos nas cestas aqui, não tem nem explicação para a vista de antes. Antes a gente passava muito trabalho para vender e hoje não. Hoje o que colhe, olha aí. Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Festas em homenagem ao agricultor e motorista movimentam municípios da região do Alto Vale. Em Atalanta teve tratoraço e feijoada gratuita. Que a festa é feita para a nossa comunidade, é feita para o nosso agricultor, é feita para o nosso motorista. Renvite Marson também teve comemoração pela passagem do Dia do Agricultor e também do Motorista. Preço do leite registra nova alta. Tem os números do Censo Agropecuário. Aumenta o número de mulheres à frente das propriedades rurais. Acesso à internet também é destaque. Aumentou quase 1.800 vezes em 11 anos. E atendendo a muitos pedidos, nós voltamos até Embuia para aprender a fazer a rosca de polvilho azedo. Receita que é especialidade da Dona Maria. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola inédito está só começando. E nós começamos o programa de hoje falando, é claro, do Dia do Agricultor. Teve festa nesta semana no município de Vitimar Sum. A festa do colono e motorista realizada em Vitimar Sum no fim de semana reuniu milhares de pessoas. O evento foi no pavilhão da cidade e contou com atrações para toda a família. É uma das maiores festas que o município de Vitimar Sum já teve e já fez. O evento visa contemplar os trabalhadores do transporte de cargas e os agricultores do município. Vitimar Sum conta com produtores agrícolas de fumo, milho, soja e também frutas. Mas a principal atividade é a criação do gado de leite. Alguns animais estiveram em exposição durante os dias de festa e participaram de competições. Temos 165 propriedades agrícolas que trabalham com gado de leite. Além de ter outras que também têm outras atividades em conjunto. Também temos gado de corte e essas 165 propriedades nós produzimos em torno de 18 mil litros de leite por dia. A programação da festa iniciou na sexta-feira com o encontro da melhor idade. No sábado houve seminário da agricultura, noite cultural e baile com corpo e alma. E no domingo a população pôde prestigiar o desfile dos colonos e motoristas e o tradicional almoço gratuito com feijoada e carreteiro que serviu centenas de pessoas. E para fechar a festa teve o show nacional gratuito com Lourenço e Lorival. A dupla ícone de sertanejo raiz tem mais de mil músicas gravadas e pelo menos 400 conhecidas. Os cantores se disseram contentes em estar novamente na região e elogiaram o público de Santa Catarina. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná também. É uma região, a região sul é uma região que nós gostamos muito de cantar. Porque o povo é um povo simples, né? Tem época, por exemplo, nós aí vivemos muito para a Bahia. Embora o povo respeita muito o nosso nome. Mas o povo do sul... É um povo mais exalto, né? O povo do sul é um povo mais acanhado, mais acolhedor também. Os fertilizantes e o frete aumentaram o custo de produção no mês de junho. A implantação da tabela do frete pelo governo federal pesou no bolso do produtor e influenciou no novo aumento do índice de inflação dos custos de produção, o IICP. Conforme o relatório divulgado pelo sistema Farsul nesta semana, a alta foi de quase 4%. O IICP também apresentou aumento de 7,12% no acumulado do ano e mais de 9% em 12 meses. Em ambos os casos, o resultado também é consequência da taxa de câmbio que afeta os valores dos fertilizantes junto com o preço do diesel. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelo produtor, o IIPR, registrou queda de 3,29% em relação ao mês anterior. A redução de 6% no preço da soja foi a principal responsável pela retração. O preço do leite pago ao produtor continua subindo em Santa Catarina e o motivo é a redução da produção, seja por causa dos preços no primeiro semestre, por causa do clima e também pela greve dos caminhoneiros. Nesta semana, o Conselho Paritário Produtor em Indústrias de Leite do Estado de Santa Catarina, reunido em Florianópolis, anunciou os valores de referência para este mês de julho, com projeção de 5,3% de aumento. O leite entregue em julho para processamento industrial a ser pago em agosto pelos laticínios terá aumento de 6 a 8 centavos o litro. Os valores projetados são os seguintes, leite acima do padrão 1,74, leite padrão 1,41 e abaixo do padrão 1,31 o litro. Os valores se referem ao leite posto na propriedade com fundo rural incluso. Tratoraço e feijoada marcaram a festa do colono e do motorista no município de Atalanta. A festa em Atalanta começou com o Tratoraço. O prefeito abriu o desfile dirigindo o trator e que estavam as realezas da festa. Apesar do dia frio, a população compareceu na festa que homenageia agricultores e motoristas. Do alto era possível ter uma noção do tamanho do desfile. A festa aconteceu no Parque de Exposições Virgílio Scheller. Uma área da pegada do porco, uma brincadeira antiga, brincadeira de cavalos, laçada, tardançante, apresentação da nossa banda, apresentação do nosso coral. E dizer pra ti também que estamos homenageando as pessoas mais velhas do município de Atalanta, que hoje Atalanta faz 90 anos. Então dizer pra ti que é uma grande satisfação ter esse nosso público aí, que a festa é feita pra nossa comunidade, é feita por nosso agricultor, é feita por nosso motorista. O destaque, é claro, ficou por conta também da feijoada, que já é tradicional. E aqui somos em 12 aqui, e daí são 260 quilos de feijão, são quase 600 quilos de carne, tem a salada, né, tem tudo. Isso é pros agricultores. Vamos servir quantas pessoas aí, mais ou menos? Nós vamos servir em seis bancas, seis pontos. Quantas pessoas, tem ideia? 2.500 pessoas, mais ou menos. Tem feijão pra isso tudo? É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também No próximo bloco a gente volta mostrando os primeiros números divulgados pelo Censo Agropecuário Menos gente produzindo em mais terras Aumento da terra própria, do uso de agrotóxicos E das mulheres no comando das propriedades rurais São algumas das mudanças na nova pesquisa E tem os agricultores que conseguiram uma forma de vender os produtos orgânicos Direto aos consumidores em uma união de forças O agricultor produz com certeza de venda já, né Aí o consumidor também paga antecipado no modelo que a gente aderiu Foram divulgados nesta semana alguns dos primeiros números do Censo Agropecuário 2017 O Censo Agro 2017 identificou mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no país A área cresceu 5%, mas o número de propriedades rurais diminuiu 2% Quanto à condição legal da terra, a proporção de estabelecimentos em terras próprias Cresceu de 76% para 82% Em 2017, haviam 15 milhões de pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários Em 11 anos, isso representa uma queda de 1,5 milhão de pessoas Incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes A média de ocupados por estabelecimentos também caiu de 3,2 pessoas em 2006 Para 3 pessoas em 2017 Em sentido oposto, o número de tratores cresceu 49% no período E chegou a 1 milhão e 220 mil unidades Destaca-se ainda que 1 milhão e 600 mil produtores utilizaram agrotóxicos em 2017 Um aumento de 20% em relação a 2006 O uso de irrigação também ampliou Com aumento de 52% tanto em estabelecimentos quanto em área Além disso, o acesso à internet nos estabelecimentos agropecuários Cresceu 1.790% Passando de 75 mil em 2006 Para 1 milhão e 425 mil produtores Que declararam ter acesso em 2017 O número de mulheres à frente das propriedades também aumentou De 12% em 2006 para 18% Agricultores de Imbuia, Vidal Ramos e Ituporanga Deram um importante passo para a comercialização dos produtos Em um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina Eles estão entregando cestas na região de Florianópolis Dizem que quanto mais colorido, mais saudável E sendo tudo orgânico e certificado, ainda melhor Já imaginou receber todas as semanas uma cesta assim? Direto do produtor rural? Bom para quem recebe e também para quem entrega É, felicidade total, né? Depois que nós comecemos nas cestas aqui Não tem nem explicação Para entender direitinho essa história Estamos no município de Imbuia O seu adenísio, que mora na Vista Alegre É produtor orgânico há seis anos Saiu da agricultura convencional, plantação de cebola Para uma produção tão diversificada Que o passeio pela horta é quase como estar em um supermercado Tem de tudo De tudo, desde tempero, chá Inverno e verão, o que nós plantemos aqui dá 50 variedades O ano inteiro a gente está colhendo, vendendo, plantando Toca direto, não para Só que o caminho da lavoura até o consumidor É o desafio desta e de qualquer outra produção Para quem vender? Como encontrar mercado? Foi aí que entrou uma parceria entre os agricultores da associação E a Universidade Federal de Santa Catarina Os agricultores colhem, montam cestas ou células de consumo responsável E fazem a entrega na região de Florianópolis A ideia das cestas orgânicas surgiu no ano passado No mês de agosto Quando o município recebeu estudantes dos cursos de agronomia e isotecnia Da Universidade Federal Para fazer uma vivência na propriedade dos agricultores E uma das estudantes, ela trouxe um exemplo de cestas que ela acompanhou no estado de São Paulo No município de Ribeirão Preto, cestas agroflorestais O projeto começou em novembro do ano passado com 26 cestas Hoje já são 110 No processo logístico, a garagem da família Guedert virou local de montagem Quarta-feira de manhã, colheita nas lavouras À tarde, hora de juntar tudo E a entrega é feita na quinta-feira Quinta e sexta a gente programa Em cima do que os agricultores repassam para mim O que eles têm de produção Então a gente estima, divide E vê mais ou menos o que vai para cada família Porque a gente tem 14 famílias envolvidas Dentro das cestas E aí na sexta-feira de manhã, para sexta de tarde Eu faço um esboço de uma planilha Do que vai ter na cesta na semana seguinte E a gente disponibiliza, então, dentro do grupo de WhatsApp Dos consumidores E também dos produtores O que a gente colocou na cesta Tem a questão da escala de produção De fazer o escalonamento da produção Que é muito importante nessa questão das cestas Para sempre ter produto, o ano todo Os agricultores trabalham com dois tamanhos de cestas A pequena, de cerca de 4 quilos, custa 29 reais E a grande, com 8 quilos, 53 reais O valor é acertado mensalmente pelos consumidores Com pagamento adiantado É possível também escolher itens extras Até na segunda-feira à noite E tudo é acertado pelo grupo de conversas Eu sempre digo Se não fosse o WhatsApp Eu acho que não teria o mesmo fluido Não funcionaria igual às cestas Porque facilita a conexão Tanto com os agricultores Quanto com os consumidores Quando querem algo novo Por exemplo, ontem A gente estava preparado Para ter umas 10 bandejas de morango E aí foi colhido Hoje de manhã deu 24 Aí o que a gente fez? Pegou a linha do WhatsApp E perguntou As 10 bandejas que já estavam reservadas Na semana passada Que a gente disponibilizou E ficou em reserva Deu mais 14 bandejas Em 20 minutos A pessoa já tinha pedido E eu já estou com mais 9 reservadas Para a semana que vem Que é um item Que a gente não consegue colocar Em todas as cestas Mas as pessoas gostariam De poder comprar Então elas compram uma parte Nas cestas Os agricultores buscam equilíbrio Além dos itens tradicionais Vão também aqueles menos convencionais Tudo para estimular Que os consumidores Busquem por novas receitas Que possam enriquecer Ainda mais o cardápio Inclusive tem uma outra coisa Que é bem bacana também Que acontece Que às vezes a gente Não se conhece direito Mas se conhece pelo grupo Então por exemplo Essa semana Uma das meninas Perguntou assim Ah eu estou com mudas de tomate Aqui em casa Sabe Alguém quer Daí o pessoal falou Ah eu quero Eu quero Eu quero Então ela deixou as mudinhas Dentro das cestas Entende Que é uma coisa dela Assim Uma gentileza dela Deixou Para quem pediu Para ela O Donizete Trabalha com orgânicos No cultivo protegido Nesta semana Ele contribuiu na cesta Com morangos Alface E tempero verde Agora depois da cesta É que melhorou o mercado Ficou um pouco mais corrido Mas pelo menos agora Tem o mercado Para escoar a produção Mercado garantido É Mercado garantido Já o seu Jair Que você viu lá No começo da reportagem Também veio com a carroceria Do carro cheia É 115 quilos de feijão Veio para a cesta E beterraba Foi 50 e poucos quilos E espinafre 111 e massa Então A gente está Está mandando bem O orgânico É complicado Porque eu produzo Às vezes uma caixa De um produto É diferente Da agricultura convencional Que a gente tem vários compradores Que a gente faz Uma carga inteira Ou é no mínimo Mil quilos Uma tonelada No orgânico Não se fala uma tonelada É uma caixa Às vezes é indúcias O produto Então A célula Vem ajudar Muito os agricultores Nesse ponto Da gente organizar E cada um Poder plantar Um produto Ou alguma coisa Para a cesta Para cada semana Ou a cada duas semanas Da medida do possível Desde o início do projeto Há quase nove meses Já foram colocados Na cesta Mais de 60 tipos Diferentes De produtos E além de tudo E além de tudo mais Vai o carinho Com que cada um Deles é produzido E também Muito orgulho Mesmo um pé de alface Pode ser plantado No tempo Assim Mas se é plantado Um com o composto E outro com o adubo Pega os dois pés Para ver a diferença Que dá É incrível Um é doce E o outro Faz que amargo Foda E eles vêm aqui Ainda agradecer Nós Por estar mandando Esse produto Para lá Isso é É coisa que não dá Não tem dinheiro Que paga Isso aí Muito bacana E olha só No próximo bloco A gente vai trazer Uma homenagem Para os agricultores E nós voltamos A casa da família Erhard Da Embuia Para aprender A fazer uma receita De rosca De polvilho azedo É muito fácil De fazer E fica uma delícia Algumas semanas A gente contou Aqui no Vale Agrícola A história De um casal De Embuia Que é pura disposição Eles tem em casa Mais de 600 Vidros De conserva E tudo Para doar Para os amigos Mas muita gente Mandou mensagem Para a gente Querendo também As receitas Que foram mostradas Na reportagem E por isso Nós voltamos Ao município De Embuia Para aprender A fazer uma rosca Olha só Como é fácil Dona Maria Dona Maria Que repercussão Desconserva E depois A gente fica Até meio Sem jeito Mas fica contente Então gente Anota aí O que precisa Para fazer essa rosca Dois ovos Pontinha de sal É a quantia Que vai para a rosca Dois ovos Não precisa bater antes Ele mistura tudo Meio copo de óleo Meia xícara de leite Faça misturinha Não precisa bater muito Esse a gente faz Tipo uma farofa Só assim É uma xícara De água Fervendo Só assim Por cima Agora Vou aqui perto E vou misturando O importante É desmanchar O polvilho Todinho Agora eu vou colocar O resto Do meio quilo Você vê Que está agora Desmanchando Todinho Fica uma massa Bem consistente Já fez muita rosca Dessa não? Muitas Muitas Muita gente Já comeu Dessa rosca Que a gente Fica dando De presente Onde a gente vai A gente leva As pessoas Ficam felizes Talvez Foi umas gotas De água Mais Eu vou colocar Mais um pouquinho De polvilho Porque senão Ela fica oca Não pode correr Nada a massa Fica amarelinha Que fica com o ovinho Caipira O importante É o mexer Bem Vocês estão vendo Como a massa Ficou Nada de baguinha Inteirinha Dentro Nada Ficou uma massa Bem consistente Ó Ela não pode correr Assim Ela está prontinha Agora vou colocar Na minha Forma Bem grandona A gente vai Consertando Arrumando Agora eu dou Uma ajeitadinha Nela Para ela ficar Igual Não precisa Botar dentro Saco plástico Porque daí Fica muita massa Grudada E assim É toda aproveitada Vamos lá Para o forno Vê que não Precisa fazer Tão grossa E ela vai Ficar bem Cheinha Bem né O forno Já está Pré-aquecido Em 300 graus Depois Para não Queimar A gente Desliga A parte de cima Douradouro Quando ela está Pronta A cor certinha A gente Desliga o douradouro E tem que ficar Por 40 minutos De forno Aí ela não abate E fica perfeita Gente olha só Que coincidência Hoje fazem 47 anos De casamento Desses dois Dona Maria De seu nego E tem uma história Muito engraçada Abreviando Bastante A Dona Maria Fugiu de casa E eles tiveram Uma vida Bastante difícil No começo Né seu nego Foi Bastante difícil Dos dois lados Tanto do lado Do meu pai Como do lado Do meu sogro Meu pai É aquele Porque antigamente Sempre tinha aquele problema Que quem era evangélico Tinha que parece Casar com quem era evangélico Né E quem era católico Casar com quem era católico É a evangência dos antigos Isso era Como é que eu vou dizer pra ti Isso é É simplesmente Eu não acho que Vem de troncas Os velhos Né Hoje Não se fala mais isso É Mas antigamente Era muito falado Não aceitava o casamento É mistura de religião E a senhora daí Fugiu de casa Fugiu Ele me roubou É Ele me roubou E lá se vão 47 47 anos Hoje Dia do colômbio Ficou tão marcado Dia do agricultor E a gente foi agricultor Uma data bem especial E se naquele dia Fugiu com a roupa do corpo Olha só a fartura hoje É Pra quem não tinha nada A gente teve o início Da nossa vida Muito difícil Difícil mesmo Hoje Que nem a gente até A gente já comentou Né Hoje Que em casa Já Provavelmente já tem tudo Tem casa Tem carro Tem Já tá bem Bem montado Nós não Nós casamos Sajuntamos Trapo E comecemos Daí A adquirir A nossa vida Daí Foi bastante Sacrificado Sacrificado Suado É Mas deu tudo certo E hoje a gente vai comemorar Então Esses 47 anos de casamento Com esse cafezão Maravilhoso E com a rosca Que acabou De sair do forno E eu achei muito legal Essa rosca Que ela é bem preenchida Né E não precisa nem raspar Ao redor Nada Nada E bem fácil de fazer Né Aline Muito fácil de fazer Que receita mais simples Simples E pra valer tanto É muito gostoso Então gente Que hora difícil Vamos comer? Vamos Então Apetite pra todos Música 25 de julho, dia do colono, agricultor e também do motorista. Confira a homenagem preparada pela equipe do Vale Agrícola. A gente nasce agricultor. É verdade, a gente nasce agricultor, porque mesmo quando você ainda é uma criança, aprende a mexer na terra. Nosso coração está no solo. É como se fosse parte da gente. Entre a enxada e as sementes, o rebanho e o pomar, a esperança é sempre de fartura. O retorno daquilo que você deposita. Então você cultiva, cultiva, oferece o melhor cuidado de todos. Olha para o céu e pede. Por uma colheita boa, por um balde cheio. Por mais paciência, o céu azul é nosso mundo. Mas tem dias que a chuva não vem, ou que vem e vem em dobro. O que já não é fácil, se torna ainda pior. Tem também aqueles dias em que dá vontade de largar tudo. Mas então você se lembra mais uma vez que tudo isso faz parte da nossa essência. Insistir. Persistir. As mãos que já não aguentam, lutam um pouco mais. Porque quando vem a colheita, parece até que estamos mais próximos de Deus. É a pura perfeição. Nossas preces foram atendidas. E se algum dia pensou de ir embora, agora senta e agradece, porque não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Este é o nosso lugar. Esta é a nossa terra. Nosso trabalho. Esta é a nossa riqueza. Feliz dia do agricultor. É isso. Vale Agrícolas. Ela termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá. A gente se vê no sábado que vem. Até lá. A gente se vê no sábado que vem. Até lá.